Fala, Cowboys! Beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Hoje nós vamos falar de Messi. Será que Messi realmente traiu a sua esposa? O que aconteceu aí com esse relacionamento que sempre foi pintado como um grande conto de fadas, né? Como um conto de fadas bonito, aquela coisa de crescimento, de crescer juntos, né? Desde a adolescência, enquanto Messi não era ninguém, baixinho sempre foi, mas quando jovem era ainda mais, né? Porque sabemos que ele utilizou de vários tratamentos para não ficar tão baixo assim. Eu acredito que o Messi hoje tem ali por volta de 1,69, algo do tipo, mas poderia ser até mais baixo. Então temos aí uma representação perfeita, um rapazinho pequenininho, humilde, de um bairro pobre, com a Antonella. Antonella, pelo que eu sei, já era mais classe média, bonita também pra caramba, desde sempre. Tem um perfil ali que particularmente me agrada bastante. Então assim, é um contexto aqui onde aparentemente você tem aí toda a pinta de um conto de fadas, né? Porém, nós sabemos muito bem também sobre o profano masculino. E é isso que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje, né? Até pra apurarmos um pouco mais os dois lados, né? O lado dela, o lado dele e até que ponto isso é realmente um conto de fadas ou não. Mas primeiro, eu quero transmitir pra vocês também um recado muito importante, né? Do nosso patrocinador de hoje, que está aí entregando pra vocês aulas de inglês muito, muito interessantes pra você, pra que você possa aí se desenvolver, né? E é claro, estar inserido nesse mercado de trabalho tão complicado como o nosso hoje. Oi pessoal, prazer. Meu nome é Leonardo Ramos e eu sou professor de inglês. Eu desenvolvi uma metodologia pra que os meus alunos pudessem aprender inglês de uma maneira descomplicada e intuitiva. O meu curso dura dois anos, mas eu já consegui a proeza de fazer dois alunos falarem inglês em somente nove meses. Eu ofereço suporte total por WhatsApp pra tirar dúvidas e também através de lives pelo YouTube. As minhas aulas são feitas em duplas, quatro vezes por semana. Se você estiver interessado, é só falar comigo por WhatsApp e me seguir nas redes sociais. Abraço. Então, como vocês puderam ver aí pelo recado do próprio Léo, ele tem uma metodologia muito eficiente. Então, não é apenas um curso que você vai ter uma identificação, mas ele tem excelência no trabalho. Então, vai lá. Se você tem interesse em aprender um idioma como o inglês, um idioma tão importante, tão crucial, como eu falei pro desenvolvimento, clica aí no link da descrição. Tem também no comentário fixado. E eu sempre coloco todos os canais que patrocinaram aqui, está lá também na minha aba. Tem uma aba de canais em destaque ali no meu perfil. Você também pode visitar este e outros patrocinadores aqui do canal, tá certo? Bora pro vídeo. E voltando aqui, então, vamos ler a respeito deste rumor, né? Que, pelo visto, o Messi aí, ele saiu talvez com uma jornalista. Deve ser essa da foto aqui, né? Vamos lá, né? Um rumor se espalhou nas redes nesta sexta-feira, acusando o Lionel Messi de ter traído sua esposa Antonella com a jornalista Sofia Martínez. Vamos ver aqui fotos da Sofia Martínez. Vamos ver se a moça é atraente ou não, enfim. Olha só, essa aí é a tal da Sofia Martínez, né? Bom, a Antonella é mais bonita, né? Mas, enfim, pelo menos pra mim. Até o momento, nenhuma pessoa, próxima jogador, se manifestou sobre o assunto. Lionel Messi está em um relacionamento há mais de 15 anos, já afirmou várias vezes que se apaixonou por ela à primeira vista. O craque, inclusive, compartilhou detalhes de sua relação em diversas ocasiões. No entanto, essa não é a primeira vez que Sofia Martínez é apontada como possível a fé do jogador. Embora já tenham sido vistos trocando olhares, nada comprometedor foi confirmado, né? E aí, está aí a família do Messi, sempre muito bem explorada, né? Via marketing, etc. E, é claro, eu não estou aqui dizendo que não há verdade nisso, mas a gente sabe também que a história não é exatamente como ela é contada, né? Que a Antonella não teve esse mesmo apreço inicial pelo Messi, né? Quando ele era menorzinho, quando ele era um zé ninguém. Talvez ela até pensou, pô, se o cara é bom, todo mundo fala que ele é bom. Porque, assim, quando um rapaz tem 16 anos, 15 anos, 14 anos, não importa. Jogador de futebol nessa idade, que é bom, que é aquele cara que já é tratado como um grande sucesso ali, já dá para abrir os olhos ali, já dá para pensar em fazer um investimento, né? Ainda mais na Argentina, Brasil, que são mercados bem valorizados, né? Dos atletas mais jovens, enfim. Então, já, obviamente, tinha algum tipo de apreço. Porém, ela tinha um namoradinho mais chedzinho na adolescência dela e tal. Então, assim, a história não é esse conto de fadas todo. Muito provavelmente, né? Só começou a... A primeira vista dele, para ela, foi a várias, várias vistas. Até que daí começou a notar, pô, esse cara está indo no Barcelona. O cara não está mais no New Old Boys. Acho que, se eu não me engano, foi o time de formação dele. Apesar que foi o Barcelona mesmo, né? É o que eu sei da história, mais ou menos, assim, do que falam, né? O cara, ele... O time não queria bancar o tratamento, justamente esse tratamento, para ele poder se desenvolver fisicamente, né? Porque ele tinha algum tipo de uma condição ruim para isso. E aí, o Barcelona bancou e ele acabou indo para lá, né? Mas, enfim, em todo caso, ela deve ter olhado só a partir desse instante e aí esse amor aconteceu, né? Mas, enfim, né? Esse amor todo, né? Essa ideia que muitos pintaram é aquela coisa das redes sociais também, né? As redes sociais adoram um casal, adoram imaginar que aquele é o amor perfeito, principalmente o público feminino, né? Então, é provável que o marketing dele para as mulheres envolve muito essa família, né? Essa dinâmica toda aí. Mas, a real, né? É que casos desse tipo, se eu não me engano, já aconteceram. Eu lembro do Messi em umas fotos na balada. Veja só aqui, ó. Ele com uma dançarina, sei lá o quê. Aí tem mais aqui, ó. Tem mais fotos, né? Não vai dar para ver muito bem, mas... Coloca aí, Messi balada, que vocês vão encontrar algumas fotos desse tipo aí, né? Deixa eu colocar mais para cá, que vocês vão ver melhor. Agora, ó, tá vendo? Então, assim, não é nenhuma novidade que jogadores de futebol, principalmente os homens aí, né? Jogadores de futebol, tem muitas opções. Então, o cara, ele acaba, em algum momento, né? Considerando, né? Exercer essas opções, porque não é uma coisa tão comum, né? Do masculino em comparação ao feminino. O feminino, ele tá sempre recebendo ofertas, tá sempre com várias opções. E como consequência disso também, né? No mundo comum, né? No mundo dos mortais, a tendência... Por isso que eu sempre falo isso, é de que a traição seja muito mais fácil, né? Partindo do feminino que do masculino, por essa questão em específico, né? Nós temos aí mulheres que estão comprometidas com caras que elas não veem tanto valor assim, né? Que já são prêmios de consolação. Então, aparece ali uma situação que ela tá meio chateadinha, tá meio pra baixo. Vem um chadzinho bonitinho, um cara bacana, né? Ofertando pra ela no Instagram, no trabalho, enfim. Ela vai acabar topando e vai colocar a culpa em você. Então, por isso que eu falo que eu acredito, sim, que o maior nível de traição vem por parte das mulheres. Mas não porque elas são ruins ou coisa assim. Não, mas porque tem mais facilidade, né? Agora, quando a situação vira, né? O que vai acontecer muito? A Antonella, provavelmente, né? Ela já tem ali muito bem estabilizada a vida. Gosta da ideia de que ela é essa esposa muito bem vista e tal. Então, o que vai acontecer? Se o Messi fizer as coisas na encolha, pra ela provavelmente tá tudo bem. Essa é a verdade. Então, temos dois profanos aqui. O feminino lida melhor com a traição. Não aceita mais a traição se está diante de um parceiro que ela entende como um valor. Um alguém que entrega pra ela valor, seja de imagem, seja financeiro. E financeiro, assim, é obviamente que se ela terminasse com ele hoje, ela ia ter um aporte financeiro dos melhores possíveis. Poderia, ao invés de ficar com o Messi, ficar com um cara mais bonito. Uma coisa assim. Ela poderia fazer várias dessas coisas. Mas por que ela não faz? Porque tem esse outro lado por trás, né? A pessoa, obviamente, tá tanto tempo junto, também cria um vínculo. Não tô dizendo que ela não gosta do cara, entendeu? No geral, o que eu tô falando pra vocês é que o feminino topa mais essa ideia, tá? Desde que você tenha valor a integrar. O que nós temos hoje na sociedade? Homens com cada vez menos valor para o feminino. O feminino enxerga o homem cada vez mais pra baixo. Então, como consequência, né? A tendência é muito maior da mulher cometer hoje atos de traição do que o homem. O homem tem poucas opções, o valor dele já é baixo. Se é baixo para a própria esposa, imagina para o restante, né? Então, a consequência acaba sendo essa. É pura e simplesmente um jogo de números e de opções ou não. Então, por isso que, no geral, não dá pra condenar nenhum dos lados do ponto de vista de que o ser humano, quando tem o poder, tem a capacidade, ele pode ou não agir, mas a tendência é que ele faça sim, tá? Então, é como eu escancarar pra vocês um fato aqui, né? O fato é que jogadores de futebol, alfas, né? Como você queira chamar, né? O cara que tá no topo, ele muito provavelmente vai exercer opções. Então, a tendência é que ele, né? Se for inteligente, pelo menos, se ele quer isso, ele tem que fazer isso, né? De uma maneira, ao encontrar uma parceira que tope. A verdade é essa. E não faltam opções aí no mercado que topariam essa dinâmica. Só lembrando, é claro, que se eu, né? Se eu tivesse nessa condição e quisesse exercer essas opções, eu recomendaria não ter relacionamento. Eu acho que esse é o jeito mais perfeito de você trabalhar essa dinâmica, de ser o cara do topo e tal, né? Porque, no geral, o que o homem que quer fazer isso vai ganhar, né? No final das contas, provavelmente a opinião pública ficará contrária a ele. Não vou ter como falar o oposto, porque traição é traição, ninguém gosta, ninguém fica do lado de quem trai. Obviamente que hoje nós temos algumas situações onde, se a mulher trai, ela é enaltecida, porque você sabe como é a militância que existe hoje. Mas, de maneira geral, a opinião pública não é favorável a nenhum tipo de traição, seja a vida delas ou deles, né? Então, assim, pra quê? Pra que se expor, né? Pra que colocar aí, às vezes, uma reputação que você tem em jogo a troco de pouco, né? Então, eu acho que se você entrar num relacionamento, tá nessa condição de cara do topo ali e tal, ou mesmo se não, obviamente que eu vou recomendar a você não fazer essas coisas, né? Ser aí fiel à parceira, enfim. Mas a verdade é que, como eu disse, um cara que tá nessa condição, que tem tantas opções, por que ele seria? Essa eu acho que é a grande pergunta. Então, não é melhor ficar solteiro logo de uma vez, e aí ninguém vai questionar um atleta que é, nossa, super pegador, desde que ele faça o seu trabalho em campo. Essa é a verdade. Sempre foi assim no futebol, né? Se você reparar bem, se o cara, ele é o pegador, aquela coisa toda, e faz gol, pô, ah, isso aí é jogador raiz e tal. Se ele é o pegador, baladeiro, não faz nada, o time perde, aí é um problema, né? Sempre foi assim, tá? A verdade é essa. Então, por isso que eu falo, se você não se coloca como santinho, como ser perfeito, da família perfeita, né? Se você mostra que você, né, tá ali, ah, eu curto essas coisas assim, eu curto sair, curto ficar com várias e tal, e pronto, acabou, é assim que eu sou, mas eu também sou profissional aqui e tal, pronto. Se você vende essa ideia, ninguém reclama. Eu acho que é engraçado isso, né? No geral, quanto mais iludido você é com a imagem de alguém, aí vamos falar de forma mais ampla, né? Por exemplo, quanto mais iludido você é com a imagem de uma mocinha linda, angelical, perfeita, que tá ali na sua frente, mais triste é quando você descobrir o lado humano dela, né? Essa é a verdade, né? É assim que funcionamos, né? Quando menos a gente espera algo acontece, o mundo cai. Pra muitos, é. Tá bom? Então não seja iludido. Tamo junto, Cowboys? Até a próxima aí. Não esqueça, hein? Vai lá no canal do Léo, também entre em contato com ele pelo WhatsApp, e aí marca aí pra vocês aulas de inglês, com um cara aí identificado aqui com o conteúdo, e que faz um trabalho de excelência, como eu disse ali no anúncio. Fechou? Tamo junto, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto